E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui na área para continuar a análise do turnê de candidatos, né? Vamos continuar de onde parei, né? Ontem, no vídeo anterior, né? Eu analisei da partida da 11ª rodada, eu analisei as vitórias do Naka em cima do Pragna e do Nepo em cima do Vidit. Inclusive foram partidas muito bem jogadas e complexas. Então agora fica faltando as outras duas. Vamos começar pela vitória até, digamos, rápida do menino prodígio Firula em cima do Lanterna Abasov. Mas assim, eu adoraria ser Lanterna desse campeonato, só para deixar claro. Eu fico às vezes pegando o pé no Abasov, mas o cara entrou para a história do xadrez, ele está no turnê de candidatos. Só um detalhe dessa partida, um detalhe absurdo. O Chess.com fala que o Firuza fez nessa partida 99% de precisão. E o Abasov 87%. Passou o Trator, né? Aqui está jogando uma posição, inclusive, que eu até jogo na internet, curiosamente. Eu já joguei esse setup muitas vezes na internet, no xadrez online, seja do Chess.com ou do LeChess. Já joguei esse aqui contra o Krico, que é um setup meio que um sistema Collin. E, assim, não é grande coisa, para ser bem sincero, essa posição das brancas. Mas, assim, sai das teorias convencionais, né, e tal, e é jogado. O branco muitas vezes consegue pegar a vantagem. E o Abasov, eu acho que ele não respondeu. Até aqui estava indo bem, viu? Só para deixar claro. Já joguei exatamente essa posição. Até aqui estava certinho. Do ponto de vista das pretas e também das brancas. Aqui o melhor lance é sempre o E5, né, ocupando o centro. Aí, por exemplo, o Bispo B2, que é natural. Deixa eu até ver o que o computador sugere aqui. E5, Bispo B2. Computador, não sei, trava. É, E5, Bispo B2, Torre D8 aqui. E a posição deve estar balanceada. Mas, enfim, de qualquer forma, jogou o Torre D8 primeiro. Aí, agora, a diferença é que abre um pouco mais o jogo. O E5 já não consegue ser alcançado tão fácil. Eu já joguei esse tipo de cenário. Inclusive, com esse posicionamento dos Bispos, eu acho que eu já joguei exatamente essa posição, viu? Se eu não estiver enganado. É, D-Map 5 é um lance que me soa meio estranho. Estranho, não me parece uma casa muito safe. Eu acho que eu, se eu tivesse de pretas, eu ia tentar ou Dama D7 ou Dama B5 mesmo. E caso seja necessário, eu volto a Dama. Acho que Dama B5 ficar ali na lada da Dama deve ser melhor. O problema é ter a repetição. Mas, eu acho que o Firuza não iria repetir, né? É, beleza. Aí, o Firuza aqui, ele tenta pegar algum tipo de iniciativa. Mas, basta tirar a Dama, né? Dama E6 aqui. Acho que é a única... Não, Dama D7 também é possível. Mas, aí, o Abasov interrogou, né? Um lance, assim, muito absurdo para esse nível, né? Mas, aí, levou o cavalo C4, né? E, agora, está com problemas no peão. Aí, jogou F6 para não perder o peão. Senão, eu vou jogar, simplesmente, cavalo por E5 e vou ganhar um peão, né? Além de outras complicações. Aí, F6, agora, torre D5. Jogada perfeita e magnífica do Firuza, né? Olha que plano de torre interessante, né? O Firuza, igual eu sempre falo, né? Ele é prodígio, ninguém discute, né? Só que, assim, ele é meio 880, né? Tem partida que parece que ele está meio que apagado. Mas, tem partida que ele liga o turbo ali. Principalmente, se for um jogador... Que, assim, que não esteja no melhor dos dias, né? Ou no melhor dos torneios. Ele passa o trator. Então, é... Aqui, pegou a iniciativa. Não pode jogar bispé 6, que a dama fica presa. Ou bispo, né? Joga E4, por exemplo. Ou até G4, você quer saber. E aí, agora, esse par de bispo aqui... Tá jantando o Abasov. Aí, agora, se trocar as damas não resolve o problema. Porque a torre já chega na voadora. E esses bispos aqui, ó... Eles ficam pentelhando a ala da dama. Aí, o Abasov aqui... Eu acho que ele colapsou aqui, sabe? Tipo... Ele não encontrou jogada. Mas, por exemplo... Vamos quebrar a cabeça. Digamos que ele jogasse um lance natural. Dama C7. Por exemplo. É... Que eu nem sei bem pra quê... É... Qual a continuação, né? Acho que é pra tirar o bispo agora, né? É uma ideia que me veio... Ou pra cá. Eu acho que nessa posição... Acho que o lance dama D5 é devastador, né? E se você tira o bispo, eu embolso o peão atacando a torre. E aí, acabou. Vai cair esse... Vai cair a ala da dama. Então, jogou a torre B8. E aí, essa posição é um desastre, porque... Talvez o Abasov pensou que ia tomar o bispo, tomar em A2, sei lá. Acho que nem pode tomar em A2, na verdade. A posição é tão horrorosa que... É, acho que ele pensou... Eu não sei o que ele pensou. A posição tá um esgoto completo. Acho que pode até tomar aqui, também deve ganhar. Mas, torre D8 é imitamente mais cruel. E agora, o cavalo vai cair, o bispo vai cair, o cavalo cai com cheque. E ainda... É, vamos imaginar que... Tente fazer um lance, sei lá. Bispo E6 aqui. Eu tô... Aí, atacou o bispo. Forçado. Leva esse. Cai forçado esse bispo, inclusive com o tema de mate. Então, foi uma miniatura, né? Uma miniatura no torneio de candidatos, né? Mas, assim, eu vou tentar não pegar pesado com o Abasov, porque, assim, ele tá realmente, assim, no meio de tubarões, né? Ele... Toda hora, eu falo em todo vídeo, eu falo isso. O cara mais próximo de hate dele tem 100 pontos a mais. Então, é dureza mesmo. E aqui tá de presas, contra Firuza, né? E... É complicado mesmo. Mas, como eu disse, só do cara estar aí, pra mim, já é lendário, né? Ele pode falar a vida inteira. Eu joguei um torneio de candidatos. Mas foi atropelado, né? Vamos ver a outra. A partida que empatou do Goukeste com o Caruana. Essa partida, eu achei que ela ia ter muito mais sangue do que teve, né? Mas o Caruana, ele, realmente, nesse torneio, eu acho que ele não tá muito inspirado. Não sei. É a sensação que eu tenho. Ele até jogou uma linha meio sharp. Mas o problema foi a sequência, né? Porque, assim, aqui, você olha a posição e você fala, ah, vai ter quebra-pau, né? Só que depois vai virar um jogo posicional. É... Que eu acho que até o branco tá desempenhando bem aqui o papel, né? Expansão na ala da dama. O cavalo vai pra C5. Opa! Vai pra C5. Ameaçou B5, né? E aqui, inclusive, quando eu vi essa poção, eu até achei, pô, acho que o Goukeste pode ganhar essa partida, né? Mas, aí, o Caruana fez o que tem que fazer, que é tentar atacar na ala do rei. Só que, de repente, vai entrar numa poção um tanto bizarra, que é a seguinte. Cavalo é C5 e olha essa estrutura de peões aqui. Olha que estrutura curiosa. É claro que vai ter algumas capturas, é, mapeões triplicados, dobrados, isolados, isolados. Só, curiosamente, isso aqui tá balanceado. Por conta que o preto também tem debilidades. Aqui é uma debilidade, aqui é uma debilidade. Mas uma situação um tanto curiosa, né? E aí, a poção, eu penso que aqui... É... Eu até tenho dificuldade de olhar essa poção e pensar assim, ah, qual lado eu quero jogar, né? É, sei, é uma posição muito estranha. É... Acho que eu prefiro estar de pretas, mas muito a contra gosto. E aí, nessa posição, acabou embolsando o peão, temporariamente. E agora entram num final de damas que não vai ganhar, né? Assim, mesmo que não levasse o perpétuo, né? Esse final, ninguém vai pra lugar nenhum, né? Ou o rei preto leva a perpétuo, ou o rei branco leva a perpétuo. E aí? Não tem muito o que falar dessa partida. Assim, eu sei que é um resultado honesto, previsível, né? Mas, principalmente do lado do Caruana. Mas é claro que do Goukech também. Porque o Goukech também tá disputando a liderança, né? Será que não tinha alguma abertura um pouco mais... É... Mais arriscada pra jogar de pretas por parte do Caruana? Uma Grunfeld, né? Até em dia do rei, Benone. Porque assim, se ele ficar jogando sólido assim e tal... Tudo bem, ele até arriscou em certo momento, mas não foi um risco muito real, né? Foi aquele negócio assim, dando pequenas pisadas no acelerador, né? Então, não sei. Mas, vamos ver aqui. Faltam três rodadas. Daqui a pouco tem a décima segunda. Aí vai ficar faltando a décima terceira e a décima quarta. Na décima segunda. Que é daqui a pouco, no instante que eu tô gravando esse vídeo. A gente vai ter Nepo e Pragna, Naka e Firuza, Abasov e Goukech, Caruana e Vidite. Bem, se o Caruana quiser ter alguma chance ainda no torneio, ele vai ter que ganhar de qualquer... Até rei contra rei do Vidite. Ainda mais que é de brancas, né? Se o Caruana quiser ter alguma chance. O Nepo, faltando três rodadas, tá com a faca e o queijo na mão, mas não tem nada garantido, não. Ele vai pegar o compatriota aí do Goukech, Pragna Nanda, que já tá meio sem chance, na minha opinião. Mas o Pragna Nanda vai jogar firme aí, com certeza, né? Pra... Por exemplo, se o Pragna ganha, vai pra seis e meio. Fica meio ponto atrás do Nepo. Então, essa partida aí... Mas é que ganhar de pretas aí do Nepo também é complicado. Naka e Firuza, partida muito mais importante pro Naka, né? Firuza vai jogar, sei lá, né? Ele tá jogando estilo roleta russa aí. Oito... Tem partida que ele joga espetacular, tem partida que ele joga horroroso. Eu não sei. Hoje, dia 18, o Firuza vai jogar qual? Tá rodando lá a roleta russa. Vai cair... Vai cair no oito ou no oitenta, né? Abasov e Goukech. Bem, o Goukech, se ele também quer ficar aí no páreo, e obviamente ele tá no páreo, ele vai ter que ganhar de pretas do Abasov. Porque ele não pode ficar ali só dependendo do Pragna, né? Então, palpites. Vamos lá. Palpites com uma pitada de torcida. Pragna acerta o Nepo. Mas o mais provável é o empate ou vitória no Nepo. Mas eu vou torcer pro Pragna. Naka e Firuza. É loucura. Mais provável é a vitória do Naka. O empate também é bem justo. Mas só pra embolar tudo assim, Firuza. Abasov e Goukech, Goukech. Infelizmente não dá pra apostar no Abasov. Caruana bate o Vidite. Se isso acontecer, iria dar uma embolada violenta, né? Até o Pragna ia entrar na história de novo, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver. Deixa eu até ver aqui a programação também. Hoje tem a rodada 12. Amanhã, dia 19, dia livre. Aí volta 20 e 21 pra encerrar o torneio. E se precisar, dia 22, tiebreak, né? Então, é... Enfim, vou ficar de olho aí. Tá isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, comentar e compartilhar. É nóis. Valeu. Abra. Não esqueça de se inscrever no canal.